Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Ao tentar empolar a câmara Isso, ó, ó, não deixa, não deixa Isso, sobe, 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 sobe Isso, acompanha, acompanha, acompanha Tenta virar quatro a dois, tenta virar quatro a dois Isso, o vento do chão vai no Brasil Vamos, vamos, não deixa ganhar pontos Tentando, 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 tentando Isso, vai buscando, vai buscando, vai buscando Não para, não para, não para, não para, não para Não, 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 o cotovelo do chão levanta Isso, vai para, vai buscando, vai buscando E esse o cotovelo não é veneno E esse o cotovelo não é veneno Um, quatro milímetros impactado Não sei como o cotovelo Se o cotovelo não é veneno Vamos Realmente Levanta, levanta! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, Marcos! Vinte segundos! Leia pra fundo, escreva o braço! Depois, depois! Isso! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Depois, logo! Depois, depois! Depois! Marcos, vinte segundos! É todo lado! Levanta, Marcos! Levanta! 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 Vamos Marcos! Dez segundos! Levanta! 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 Gol! 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 Obrigado.